E aí, meu irmão? Você tá decepcionado com o seu terreiro? Tá em dúvida se o seu caminho é na Umbanda? Hoje, não aguento mais o meu terreiro. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui, Umbanda de Boa, o seu jogo da velha de informação de Umbanda. Aqui pelo YouTube, aqui pela internet e de volta ao estúdio. Porque infelizmente, nem só de especial vive Umbanda de Boa. Quero aproveitar, em meu nome, em nome do Newton, agradecer a todas as pessoas, a todas as manifestações de carinho e de elogios que nós tivemos com os especiais de Pai João de Camargo. Gente, isso ficou pra posteridade, era nosso objetivo que isso ficasse registrado. Pra que todo mundo que queira conhecer mais sobre a história e a obra de Pai João de Camargo, tá agora, pra sempre, registrado aqui no YouTube, aqui no canal Umbanda de Boa pra vocês. Mas hoje eu separei um assunto que é incrível, gente. A quantidade de pessoas, não só no meu terreiro, no terreiro no qual eu trabalho, como também por diversas manifestações pelo Facebook, pelo YouTube. Gente fala assim, ai Pai Márcio, tô desanimado. Ai Pai Márcio, eu não aguento mais o meu terreiro. Ai Pai Márcio, eu tô há cinco anos no terreiro, mas não sei se eu tô no terreiro certo. Ai, não sei se Umbanda é meu caminho. E eu falo assim, é um momento que parece que as pessoas entram numa crise de identidade. Tipo, quem sou eu? Pra onde vou? De onde eu vim? E a pessoa começa a se questionar muito. E este momento, primeiro de tudo, meu irmão, eu quero te deixar claro que acontece com a esmagadora maioria dos umbandistas. E não só com os umbandistas. Esse sentimento acontece pra todos os reais praticantes de religião. Chega um momento que você começa a se questionar. E por que que isso não acontece no início da jornada? E só depois de um bom tempo que esse sentimento te acomete, esse sentimento chega de uma forma tão forte. Depois de alguns anos, depois de alguns meses, para alguns. Por que que isso acontece? Porque gente, quando você chega na religião, você se encanta, né? Principalmente a Umbanda é uma religião fascinante. Eu sempre falo que as pessoas passam uma fascinação quando conhecem a Umbanda, no início da caminhada da Umbanda, que é muito complicado. Sempre advirto as pessoas. É lindo, irmão, mas nem só de coisa boa é a Umbanda. Nem só de alegrias. Haverão desafios, você terá decepções no caminho. Eu já preparo as pessoas pra este momento que a gente comenta da crise de identidade umbandista. E quando a pessoa tá no início, nessa fase de fascinação, velho, é que nem quando você começa a namorar a mulher que você ama, só vê qualidades nela. Você só vê coisa boa. Você conta os minutos pra estar com ela. Mesma coisa com a religião. Você fala que o trabalho é semanal, a pessoa acha que é muito pouco. Ela queria estar no terreiro todos os dias. Ela quer viver Umbanda, sentar com Umbanda, almoçar com Umbanda, levar Umbanda pra passear. A pessoa fica num momento assim, então ela só vê coisa boa. Os olhos dela estão fechados para os problemas e os defeitos que todo terreiro tem. A pessoa fala assim, nossa, mas todo terreiro tem? Todo terreiro tem problema e tem defeito. E vou falar pra você, não é só terreiro, não. Todos os templos tem, todas as igrejas tem, todos os espaços religiosos tem problemas e tem defeitos. Isso não existe. Por quê? Porque as religiões nunca estão erradas, meus filhos. A religião tá sempre certa. A Umbanda, ela é gloriosa, ela é maravilhosa. Quem erra e quem causa problemas, distorções e esses defeitos, somos nós seres humanos. Então o que acontece? Passa o tempo da fascinação, que pode durar aí de seis meses a um ano, a pessoa vai entrar num certo tempo de adaptação. Depois ela começa a prestar atenção e vê que, poxa vida, o pessoal daqui faz muita fofoca. Ah, e as pessoas daqui falam muito mal um dos outros. Ah, porque o pai de santo tem uma conduta questionável na vida dele. Como, por exemplo, assim, ele cobra muito dinheiro dos filhos, que ele deve estar vivendo no terreiro. Ah, o pai de santo é casado e sai com outra mulher. E essas coisas vão o quê? Vão minando. A pessoa tá com aquela alegria na Umbanda, né? Ela começa a ver esses probleminhas do médium que mistifica, desses problemas de fofoca, e aquilo vai minando. Aquela alegria dela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Até que chega um momento que a pessoa é puramente questionamento. Será que é esse o caminho que eu devo seguir? Será que tá certo eu estar nesse lugar? Será que eu estou no lugar correto? Será que a Umbanda é uma religião realmente abençoada? Por quê? Ela começa a questionar a religião por problemas dos homens e mulheres que praticam essa religião. E aí, meu irmão, quando essa pessoa chega nessa condição pra mim, eu consigo reverter. De verdade, converso, converso, converso com a pessoa e eu consigo reverter. Porque o grande problema das pessoas é entender o seguinte, quando chega nesse momento, você tá com um olhar muito criterioso. Você só vai caçar defeito no terreiro. E aquilo vai minando as tuas forças. Mas você deve lembrar que todo e qualquer terreiro, todo e qualquer espaço religioso, mas vamos falar de terreiro, são lugares que são prontos socorros espirituais. Então, não é só assistência que precisa de ajuda. Os médiums, as pessoas que trabalham na casa, o dirigente, também são pessoas que estão trabalhando pra caridade, estão sendo instrumento pra auxiliar a espiritualidade e ajudar os outros, mas também precisam de ajuda. Nós todos precisamos de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu garanto pra vocês que eu preciso de ajuda. Então, a gente não pode querer imaginar que um espaço religioso seja um lugar perfeito. Quem recorre à religião com muita firmeza são aqueles que mais precisam. Devo lembrar, sabe as palavras do Mestre Jesus, eu vim para recuperar as ovelhas perdidas. Por que ele falou isso? Porque aqueles que estavam com ele, ele não precisava se preocupar, já estavam no caminho. Ele tinha que buscar as ovelhas perdidas. E assim, a Umbanda, ela traz todo o mundo que tá perdido, que tem problema, que tá precisando se encontrar na vida. A Umbanda e depois o exercício da mediunidade vai ajudar essa pessoa a encontrar o seu caminho, a se direcionar melhor, a melhorar os seus defeitos e, obviamente, exacerbar, trabalhar ainda mais firme as qualidades que a pessoa já tem. Mas não seja você um auditor de terreiro. As pessoas querem auditar o terreiro. A pessoa, ela vai lá, ai, mas tá certa essa postura? Ai, a obrigação não foi feita desse jeito? Ai, porque o pai de santo não sei o quê? Porque o irmão tá mistificando? Porque o outro falou mal? Irmão, quem vai para um terreiro de Umbanda, principalmente se você é médium, você vai pra fazer o seu trabalho. Eu não vou falar que você não possa, de forma construtiva, conversar, tentar conversar com o pai de santo, com o dirigente, com a mãe de santo, do terreiro, pra verificar se dá pra mudar alguma coisa ou não, de forma positiva. Não descendo a lenha. Mas de uma forma ou de outra, você vai lá, meu filho, pra que você cumpra a sua caridade de ser um instrumento da espiritualidade, pra que ela ajude as pessoas. Se o seu irmão do seu lado faz errado, faça você o certo. Eu sempre falo que a salvação é individual, a iluminação, o despertar da consciência individual. Você não tem que ir lá pra ver se o terreiro tá certo, se tá errado. Se você achar mesmo que o terreiro tá muito errado, agradeça ao pai de santo, deixa a porta aberta e vá buscar um novo espaço. Esse é o correto. Agora, se você vai só pra ver defeito, você tá indo de uma forma errada. Pra você se conectar com coisa boa, você tem que ter postura boa. Então agora você vai lá só pra procurar defeito, além de você só ver defeito, você vai sair do terreiro muito pior do que você entrou. Se você vai pra se conectar com coisa boa, procurar coisa boa, você vai encontrar coisa boa e você vai sair muito melhor do que você entrou. Então, e essa é uma coisa muito complicada. Então, meu filho, ao invés de você ficar prestando atenção se o pai de santo, se o seu colega de correr tá fazendo certo ou errado, eu pergunto pra você, e você, você acha que tá fazendo certo? Você ficar levantando o lebre, criticando, 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 fazendo panelinha, você acha que isso tá certo? Isso tá resolvendo muito, tanto melhorando o terreiro e melhorando a sua vida. Ou será que se você recolher as suas energias e dirigir as suas energias pra ser um instrumento cada vez melhor, pra que espiritualidade, pra que o seu caboclo, o seu preto velho, o seu baiano boiadeiro, o seu exu, o seu cigano, o seu marinheiro, o seu erê venha com toda a força pra poder levar o axé pras pessoas, pra poder levar luz no caminho das pessoas, pra poder dar força, pra poder libertar e curar as pessoas. Se você fizer isso, você tá fazendo certo. Qualquer coisa que você estiver fazendo fora disso, fora do você, porque você entra no terreiro, você tem que pensar em você concentrar-se e se deixar ser instrumento. Se o que você estiver fazendo fora disso, de verdade, meu irmão, tá errado. Eu falo pros irmãos, se você quiser, você pode vir no terreiro, dá bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, tchau, e ir embora. Educação é obrigatória. A postura de fraternidade dentro do terreiro é obrigatória. Não tô pedindo pra ninguém amar ninguém, eu não sou hipócrita. Mas a postura de fraternidade dentro de um terreiro, ela é imprescindível. Eu exijo isso dos meus filhos. Saiu do portão? Você não precisa levar ninguém na sua casa, você não precisa ser amigo de ninguém. Mas dentro do terreiro, a postura de fraternidade é obrigatória. Agora, se você vai de forma positiva e você consegue ficar alheio, ficar distante dos problemas, eu garanto que o seu caminho só aumenta em força e aumenta em luz. E daí o que acontece? Ao invés de você olhar pro que tá errado e minar as suas forças, minar as suas forças, minar as suas forças, eu vou perguntar a você, médium principalmente, porque eu já vou falar um pouquinho da assistência. Quantas graças as suas entidades já alcançaram pras pessoas da assistência? Quantos milagres você testemunhou através do trabalho das suas entidades? Como é importante ser o instrumento perfeito pra que a espiritualidade possa realmente fazer cura, libertação e fazer milagres pra todos aqueles que precisam? Você tá olhando pra metade cheia ou pra metade vazia do copo? É você que escolhe, meu irmão. Se você olhar pra metade vazia, nem perca mais tempo, pode sair do terreiro. Agradeço o pai de santo, saia. Se você quer olhar pra parte cheia, aí sim. Aí você vai ser uma pessoa que vai tá com uma energia boa. Porque não adianta fazer preceito e não comer carne, não tomar álcool, não fazer sexo. Se a sua cabeça e a sua energia tá um lixo. Você tem que se preocupar principalmente com isso. Quando eu chego no terreiro, até o pessoal brinca que eu chego gritando, né? Boa noite, com muita alegria! Aí o pessoal dá risada, tá boa fila. Eu brinco com o pessoal, eu já chego com a minha energia no terreiro lá em cima. E eu sei que o que me espera, tanto o Márcio, quanto as entidades que se manifestam através do Márcio, é só pepino, é só problema. Porque todo mundo quer falar com o Márcio, todo mundo quer falar, quer uma solução. Depois todo mundo quer passar com as entidades, todo mundo quer ajuda. Mas não tem problema. Me sinto bem, independente dos meus irmãos fazerem certo ou fazerem errado. É óbvio, eu como pai pequeno, eu tenho a obrigação de chamar um filho, orientar, falar, filho, tá meio estranho, não faça mais isso, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Eu oriento os meus filhos dentro do que eu acho necessário, e dentro daquilo que me é possível, daquilo que eu tenho autonomia para resolver. Mas de uma forma geral, eu não me preocupo quando eu vou trabalhar, quando eu vou dar a minha cabeça pra que as entidades se manifestem. Não tô preocupado que quem tá fazendo certo, quem tá fazendo errado. Eu vou dar o meu melhor. Essa é a sacada da coisa. É que nem dizia Lincoln, se todo mundo varrer a calçada em frente da sua casa, no final do dia a cidade inteira está limpa. Não se preocupe com o seu irmão, faça você a sua parte direito. Não me interessa. Os meus filhos de sangue falam assim, ah, mas meu colega de escola, eu falo, filho, de verdade, o que seu colega de escola faz, ou tem, ou vive, de verdade, com todo respeito, não é meu problema. Você sim é minha responsabilidade. E assim eu vejo meus filhos no terreiro. Eu não quero saber se fora do terreiro tá sendo feito de um jeito, X, Y, Z. Eu quero que ele lá dentro faça o melhor, que ele dê o seu melhor, que ele seja melhor. Que a Umbanda desperte isso nele. Que ele entre em plena sintonia com as suas entidades. Que ele possa ser testemunha, viva, dos milagres que as entidades dele praticam. E aí tem assistência, né? Tem gente que eu falo que vai no terreiro, eu não sei o porquê. Lá no nosso terreiro, antes de abrir as portas do terreiro, ele tem uma fila gigante na frente do terreiro. As pessoas brigam na fila. E eu fico sem entender o porquê daquilo. Eu falo, meu Deus do céu, a pessoa sai de casa pra arrumar problema. Eu não entendo isso. E daí as pessoas vêm reclamar pra mim, eu falo, é de verdade. O que acontece da porta do terreiro pra fora, eu não tenho autonomia, eu não tenho responsabilidade. Porque se eu for me meter nisso, o problema vai ficar complicado. Agora eu falo pros irmãos. Você vem ao terreiro, suponho eu, buscar alguma bênção, buscar uma orientação, buscar uma cura, uma libertação. Se você não consegue viver fraternamente com o irmão numa fila, que merecimento o senhor, a senhora, a senhorita, tem pra alcançar alguma coisa de bom, alguma bênção das entidades do plano espiritual dos orixás? Fala pra mim, porque eu não entendo isso. Ninguém entra no céu à força, meu filho. Tudo tem que ser pautado no bom senso, na paciência, na tolerância, em virtudes, em coisa positiva. Tem problema? Tenta resolver. Ah, mas a pessoa tá passando na minha frente e na fila. Tudo bem, meu filho. Tenta resolver isso com os amigos de uma forma positiva. Não é indo pro pau, não é metendo pau, não é arrumando briga que você resolve nada. Por isso que eu sempre falo, palavras não mudam o mundo. O que muda o mundo são posturas e exemplos. Aí a assistência vai pra dentro do terreiro, ela vai o quê? Pra ver que o som tá ruim. Ela fala que o pai de santo tá conduzindo errado, ou o pai de santo não tem moral pra estar ali. Ela fala que os médiuns da corrente mistificam. E aí eu pergunto, irmão, o que você veio fazer aqui? Alguém encheu um revólver na sua cabeça e falou assim, vai lá no terreiro, senão eu te mato. É isso que alguém fez com você? Viu? Ninguém tem obrigação. Da mesma forma que você tá lá pra alcançar uma bênção, os irmãos que estão lá, a maior parte deles estão lá, imbuídos com a intenção de fazer o seu melhor. Ninguém é perfeito, meu filho. Massa! De qual a diferença dos médiuns da corrente e da assistência? Os médiuns da corrente, pelo menos, tem a iniciativa de desenvolver a mediunidade pra ajudar a espiritualidade e levar a bênção pros outros. Tem muita gente que eu vejo na assistência que tá na assistência, tipo, há 20 anos. E todo o trabalho tem problema. Eu não sei. Eu acho que a Umbanda tá fazendo mal pra essas pessoas. Se a pessoa tá há 20 anos na assistência de um terreiro e a vida dela não entra no prumo, a Umbanda tá fazendo mal, meu filho, porque 20 anos é tempo demais. Eu não conheci caso até hoje que não foi resolvido em 10 meses. Você vai lá há 20 anos e todo o trabalho você tem problema? Eu acho que é falta de ter o que fazer. A pessoa vai lá por causa disso. Não sou contra que vá. Só falo pra você, meu filho, que você se for com uma assistência, vamos pegar um caso grave, clássico aqui. A pessoa tá com câncer. E a pessoa vai no terreiro pra pedir um axé, pra pedir uma cura. Se a pessoa for lá já pensando em saúde, eu tô curado. Graças a Deus, aos orixás eu tô curado. Eu sinto a energia transformando o meu corpo físico em cura. Se a pessoa estiver fazendo isso, quando ela chega na frente da entidade, meu filho da entidade vai dar um estalo de dedos e a pessoa vai se curar. Porque ela já se preparou para o que ela queria. Agora a pessoa tá com um problema, com um câncer. E ela fica assim, ah, que terreiro aqui, mas foi bom. Olha, antigamente que tinha os médios bons. Ah, pai de santo aí, Deus me livre. Foi bom também. Agora, olha, eu tô sabendo as coisas aí erradas dele. Olha, essa curimba tocando errado, Deus me livre, guarde. Ah, esse som não dá pra ouvir nada. Irmão, se você vai com essa vibe, sabe o que vai acontecer com você? Você vai lá na frente da entidade pedir a sua bênção? Você acha que a entidade vai conseguir alcançar pra você? Você acha que ela vai conseguir colocar o axé? Você criou uma aura tão negra em volta de você? Que a entidade, ela precisa romper essa negatividade que você criou para depois conseguir colocar a bênção sobre você. E aí também fica questionado, fica colocado em dúvida o seu merecimento. Por favor, gente, não fique triste com as coisas erradas que acontecem no seu terreiro. Tente de uma forma positiva e construtiva ajudar pra que isso mude e melhore, certamente. Outra coisa, que eu tô também cansado de ver em terreiro e não é só no terreiro que eu trabalho, em todos, é assim, quem trabalha pelo terreiro normalmente são pessoas que reclamam muito pouco ou não reclamam nada. Quem não faz nada pelo terreiro são os que mais descem a lenha. Então, meu filho, ao invés de você reclamar, por que você não tenta se envolver mais? Chegar pensando, pai, tem alguma coisa que eu posso ajudar? Desde limpar banheiro, desde ajudar o senhor aqui nas suas obrigações, alguma coisa que o senhor queira que eu faça, qualquer coisa que o terreiro precise, posso ajudar? Se você se colocou dessa forma, você que tanto critica e tanto reclama, você já fez isso? Já tentou? Porque o grande mal da humanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e querer que o resultado seja diferente. Irmão, se você somar 2 mais 2, é 4. Daqui a um ano, 2 mais 2 é 4. Daqui a 10 anos, 2 mais 2 é 4. Daqui a mil anos, 2 mais 2 serão 4. Se você não mudar os fatores, os números, o resultado sempre será o mesmo. Então, se você quer experimentar uma sensação nova, você quer viver uma experiência nova dentro do terreiro, eu acho de excelente senso que você se coloque de uma forma, de uma postura diferente. E eu tenho certeza que se for positiva essa postura, tanto mais você vai observar coisas bonitas que o terreiro tem e realmente alcançar coisas que você não imaginaria que eram possíveis de alcançar. Porque o médium que está triste no trabalhador da casa e mesmo a assistência que se diz decepcionada, primeiro, ela está se fechando para a bênção. O médium da casa, quando ele se limita a querer criticar a casa, ele se fecha, ele para de evoluir. Então, meu filho, para que você possa continuar a sua evolução, para que você viva cada vez experiências maravilhosas e magníficas dentro da Umbanda, para que você possa sentir a Umbanda da forma que eu sinto. E eu falo sempre o seguinte, gente, eu vejo muitos problemas na Umbanda. Pode ver que eu não conto problema aqui, eu conto soluções. Acho que a solução levar as coisas, os testemunhos de fé, os milagres, as curas, as libertações que foram feitas, as coisas que pareciam totalmente impossíveis que foram alcançadas dentro de um terreiro de Umbanda, é isso que tem que ser visto. Tem um certo ditado na Igreja Católica que fala não olheis os vossos pecados e sim a fé que anima a vossa igreja. Não olheis os problemas do seu terreiro e sim o milagre e sim a bênção que as entidades e os orixás trazem até o plano terreno para que anime o seu coração, para que você, que estava desanimando já, que você possa fazer aquele fogo novamente tomar conta de você, que você trabalhe com mais força, com mais ímpeto, com mais iniciativa, com mais amor, com mais fé, com mais coração, devoção e respeito ao sagrado. E assim, meu filho, não importa se você é médium ou trabalhador da casa ou se você é assistência, eu garanto que os resultados que você irá alcançar serão sempre muito, muito melhores. E este era o vídeo de hoje. Galera do meu coração, gratidão por tudo. Eu e o Sombra só temos gratidão a todos vocês. Não deixem de se comunicar conosco através do YouTube aqui embaixo. Você vai aqui, deixa o like, viu? Vocês são preguiçosos. Deixa o like para mim, por favor, tá? E deixe seu comentário aqui. Se quiser, também tem o Facebook do Umbanda de Boa e tem também o Facebook do Márcio Caim, Umbanda de Boa. Vai lá no Facebook, Márcio Caim, Umbanda de Boa. Coloca só Márcio Caim, você já vai me achar. Lembre que o Caim é com K e no final tem N e você vai entrar em contato comigo. Vai lá, pede amizade, eu confirmo para você e assim a gente bate aquele papão para a gente estar sempre em sintonia. Certo, galera? Você sabe o que eu quero. De verdade. Bom, primeiro eu quero que você reanime sua fé. mas eu quero que você fique de boa. Peço ao meu pai Oxalá. Pai, vós que controlais, que comandais o chakra coronário que fica no alto da cabeça de todo filho de fé. Derrama a sua bênção sobre este filho que está assistindo esse vídeo neste momento. Pai, desbloqueia, deixe que sua energia plena entre para que a comunicação dele com a espiritualidade seja cada vez maior e mais intensa. Peço, meu pai, que você fazer com que os olhos dele vejam apenas as coisas positivas, abençoadas, maravilhosas e milagrosas que a nossa humana proporciona em todos os terreiros em todo o nosso planeta. Meu pai, fortalecei a fé dele e farei com que a chama da fé dele aumente e se fortaleça e que queime todas as negatividades que possam querer estar cortando a vida deste filho de forma que ele possa reanimar suas forças para seguir cada vez mais firme e mais forte na jornada umbandista. que o xalá abençoe a todos e até a próxima. a próxima.